Você sorriu para mim Através de uma fria fotografia E pareceu dizer sim Pra cada gesto que eu fazia A cada dia E a distância Nem parecia nos importunar Uma instância Tão impassível a se protelar Tão intangível só pra se tocar Sabe Eu só queria um segundo seu Tempo Nenhum primeiro você prometeu Mas eu sinto Que esse começo já vai acabar E não minto Era mais fácil não te confessar Que vai chegar Nossa vez É só mudar Até três Até seis Até mil Você sorriu para mim Através de uma fria fotografia Fotografia De repente era o fim Mas era só pra disfarçar O que eu sentia Que eu sentia E o tempo Nem parecia nos incomodar Nem parecia nos incomodar E aí 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 E aí